Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando né meu parça, eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é, e agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Mike Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Mike Retro e venda por grandes portinhas em dinheiro! Clique sua conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibiano Raiz! Música Mano, como que não saiu uma SSA, véi? E que porra de HS foi esse, pô? Que isso, mano? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Calma que eu vou rodar com o bicho pra lá, pra direita. Ai, tô bem, tô bem rude, 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 tô bem rude. Ajudando aqui, mano. Ai, ai, ai. Caralho, mano. Eu usei a food e não foi, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu usei a food e não foi, mano. Porra, eu cliquei várias vezes, mano. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Nossa, ele morreu, velho. Caralho, que zica da porra, velho. Ele caiu bem na minha frente. Mas eu tentei bater o H ainda, só que, mano, ia dar vazão, não. É muito bicho. Eu tomo Hs pra uma iguana? Ah, não. Hs pra uma iguana, mano. Pra uma iguana, mano. Eu ainda perguntei antes, mano. É impossível, mano. Mano, quanto é que eu tomei, filho? Não, não é que eu tomei. Não, não, não. Não, não se eu tomei. Vamos lá, mano. Não, não. paralisa ele virando para o sul vai no 3, 1, 2, 3 paralisa, puxa ele, puxa ele, puxa ele meu Deus do céu ele já gonou desce é só utilizar é Medina, é o Medina eu vi Jesus vou botar o Marcelo Marcelo bota essa vida aí, cara dá um tempo pra correr, fudido não, Marcelo Marcelo morreu vai, Marcelo não, Marcelo eu não sei, mano, o Marcelo tá jogando bêbado sabe que, sabe onde que é o bom de bater nossa, mata o bicho, mata o bicho seu esquerdo, ó, tá aqui, tô tacando porra aí nossa, mano morri, cara a Renan vai se fuder, Renan porra, não sei pra que eu vou chutar esse lixo, cara eu tô bravo, mano gosto de chat tá lá é isso, rapaziada Aquelas outras Chegas E drop Tá docou, rapaziada É isso, é nóis Reposição de estoque Imediato, hein Coisa boa Eu peguei Naga, boom Naga, crush, boom Cash, pega Ó o bicho, ó o bicho Legal Uma fase Ó que legal, rapaziada O The Welter, rapaziada O The Welter, rapaziada Nada Na terça-feira passada Os bichos estavam dando muito mais dano Do que anteriormente Tá ligado em Gnoprona E com o petzinho de hoje Os bichos dão apenas 5% a mais de dano Do que davam antes da terça-feira passada Entendeu? Então provavelmente a Cip tinha aumentado uns 10% do dano Agora ela aumentou em 5% só Do que era antes da terça-feira passada E agora eles dão menos dodge também Também Em Gnoprona E tem um novo E a Cip tá pedindo uma permissão nova A Cip tá pedindo uma permissão nova Pra poder gravar a sua tela O Tibia Diz ela que é para Melhorar o Tibia E a aplicação de regra E a Cip tá pedindo uma permissão nova